Olá, tudo bem? Nesta videoaula vou te ensinar a fazer a capa de caderno em EVA do desenho Miraculous, a super heroína Ladybug. O molde está na descrição do vídeo. Nós vamos precisar da cola Tecbond, palito de espetinho, linha e agulha, tesoura e pincéis permanente. O molde eu já imprimi, esse aqui é da joaninha e esse é da personagem. O caderno, né, o EVA você vai recortar ele na medida do caderno, tá? Já trouxe ele recortado para a gente dar uma adiantada, tá bom gente? Organizar aqui certinho para a gente já começar a colar, deixar já a capa colada, tá? Ó, deixa assim na medida certinho, tá? E daí você vem passando a cola. Na hora de você passar a cola, se for colar o EVA, você vai com cuidado para não dar ar na folha, tá? Vai alisando bem o EVA para não dar ar, tá? Eu gosto de passar bastante cola, colar bem. Ó, aí agora você pega aqui, ó, e vem com a mão, puxando, puxando para fora, tá? Ai, tortou aqui. Isso. Ai, passa bem a mão para não dar ar, tá? Ai, isso, colamos na frente. Agora vamos fazer do mesmo jeito aqui atrás, tá? Já tá colado, né? Agora, eu vou mostrar para vocês. É opcional, tá? Eu fiz uma sainha do tule, tá? Você vai pegar um metro de tule, dobrar ao meio e alinhavar ele, tá? É opcional, se você não quiser, também não tem problema. Essa aqui é a joaninha que vai ficar no fundo da Lady Bunky e atrás, na parte de trás do caderno. Então, eu vou ensinar a vocês como fazer esse recorte vazado, tá? Ó, primeiro você vai riscar o molde preto, né? Maior. E o vermelho, assim que você vai estar recortando ele, tá? Aqui eu já risquei com o palito, tá? Espero que dê para ver. Agora a gente vai recortar. Agora vamos fazer o círculo do meio, tá? Ó, vai arredondando o EVA sem tirar a tesoura, tá bom? Aqui. E agora nós vamos fazer esse aqui, ó. Primeiro você dá um rasgadinho assim por dentro, tá? Tá? Agora nós vamos colar, tá? Ó, nós vamos colar primeiro um lado, aí você mede bem certinho para não ficar torto, tá? Aí põe um pinguinho de cola para você medir bem, tá? Isso. Aí você vai passando a cola, tá? Agora aqui, ó, a gente vai deixar uma folguinha, tá? Agora a gente vai grudar a sainha aqui atrás, tá? Ó, a gente trouxe pronto, né? A gente vai abrir bem essa sainha, né? E vamos ir colando ela. Apertar com o palito para não grudar os dedos, né? Arruma certinho, né? E aqui já está pronto a nossa joaninha que nós vamos colocar no caderno, tá? Esse é o nome que eu vou usar, né? Eu gravei um vídeo dando dica de como imprimir as letras, tá? Então vai estar na descrição desse vídeo também para você estar fazendo o nome da criança, tá? Agora nós vamos para a heroína. Gente, eu já trouxe, né? Ela já meio preparada. Esse aqui é o corpinho dela. E agora eu vou montar com vocês finalizando ela, tá? Esses pedacinhos de linha são as que eu vou colocar no cabelo dela, né? As tirinhas do cabelo. Essa aqui é o cintinho que amarra a arma dela, né? Que é a joaninha. O rosto dela. O cabelo. No cabelo eu usei o EVA azul e pintei com preto, né? Fiz vários risquinhos com o pincel na tinta preta, tá? Eu usei a tinta de tecido preta. Então agora vamos montar. Esse aqui é o pescocinho dela, tá? Deixa eu pegar o caderno. A gente já vai montando em cima do caderno para ficar no lugarzinho, né gente? Então, antes de colocar a Ladybug, a gente vai colocar a joaninha, tá? Não esquecendo de deixar o espaço do nome, tá? O nome vai ficar aqui em cima. Isso. A gente vai colocar ela, colar a joaninha aqui. Tá? Aperta bem, por causa do túnel, tá? Agora você vem com a Ladybug. Tá? Vou pôr só um pinguinho de cola primeiro para firmar ela certinho. Agora vamos montar, né? Esse é o pescoço, tá? O cabelo, ele fica embaixo, né? Essas aqui ficam embaixo da cabeça. Então você vai colocar uma desse lado, a outra desse. E daí a cabeça você vem e encaixa aqui. Tá? Tá dando bem para ver, pessoal? Deixa eu puxar mais um pouquinho o cabelo. Aí a gente não pode esquecer as fitinhas, tá? Deixa eu cortar aqui. Vou colocar uma aqui, né? Embaixo também. As fitinhas do cabelo dela, né? Isso. E a outra aqui também. Então vamos colar, tá? Vamos dividir. O cabelo você não precisa colar ele todo, tá? Deixa... Cola só a pontinha aqui, que daí deixa ele com movimento, tá bom? Ficar mais bonitinho. Agora a cabeça. Aí a cabeça encaixa bem no pescoço, tá? Aí as fitinhas. Vou colocar uma aqui. Para cá. Aperta bem, tá? Aí aqui você aperta bem mesmo. Fica bem firmezinho, tá? Aqui ó, ficou um pouquinho solto. Aí você vem com a cola, tá? E torna apertar. Agora a máscara, né? Dela. O olhinho dela eu fiz na máscara, tá? Porque senão fica muito detalhezinho. Já é pequenininho, né? Então eu desenhei na própria máscara, tá? Isso. E tá saindo a nossa Ladybug. Agora vamos colar o cintinho, tá? Depois você recorda essas pontinhas, tá, gente? Colar a joaninha. Agora com o pincel permanente preto, nós vamos terminar de fazer as pintas dela. Aqui no molde, mostra ela. Então a gente vai olhar onde tá, né? As pintinhas e vamos fazer. A gente vai olhar onde tá, né? Agora vamos colar o nome. Deixa eu fazer uma... Deixa eu virar assim, fica melhor pra não entortar, né? Aqui. 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 Aqui está a nossa Leri Bank, a nossa super heroína, né? Agora, aqui atrás, vamos colar a outra joelhinha. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Dá um joinha e se inscreva no meu canal. Um abraço e nos vemos em breve.